Existem muitos efeitos colaterais de você fazer um 6 em 7, além do dinheiro, além da entrada de caixa. O primeiro efeito colateral que eu acho que as pessoas não sacam é o seguinte, a cada lançamento a sua audiência tende a crescer. A cada lançamento o relacionamento com a sua audiência também tende a crescer. A cada lançamento a percepção de autoridade sua com a sua audiência devido aos gatinhos mentais também tende a crescer. E a cada lançamento a sua marca tende a ficar mais forte. E a gente nunca para para pensar no poder disso, o poder de uma marca. Você já parou para pensar que quando você entra na loja de tênis, você compra um Nike, por exemplo, você não compra um Nike porque tinha um argumento de vendas, uma cópia, você compra um Nike porque você confia na Nike, você gosta da Nike, você quer aquela qualidade Nike e você quer se sentir como alguém que se sente andando, tendo um Nike. Então o primeiro efeito colateral é você a cada lançamento ficar mais fácil. Você está em órbita, você com pequeno combustível, com pequeno impulso, você vai muito longe, fica cada vez mais fácil. A segunda coisa é que essa percepção de autoridade te dá uma grande possibilidade de fazer parcerias. É muito comum quase toda semana um grande player do mercado na sua área procurar nos contactar para fazer parcerias. Afinal, a gente quer fazer parcerias com pessoas que têm sucesso. E o fórmula de lançamento e um lançamento te cria essa percepção de autoridade e sucesso através de todos os gatinhos mentais. A audiência, a prova, a prova social, a razão. E isso faz com que a possibilidade de parcerias aumente muito. E nada é tão rápido para crescer um negócio do que você fechar uma parceria. A parceria é quase que um boost estratégico. Você começa a ser visto como um top player do mercado, ou um dos top players do mercado. E você ser visto aquilo não só te faz parceria, mas te dá condições especiais nessas parcerias. Percepção é tudo. Posicionamento é tudo. Você ganha um posicionamento de mercado maior com mais posicionamento, você pode tendencialmente cobrar mais caro. É mesmo, é. Teve um experimento do Washington Post, do jornal. Ele pegou um grande violinista, não me falha a memória, mas se você digitar Washington Post Experiment Violinist, violinista em inglês, você vai ver a reportagem onde ele pega um grande violinista e bota ele para tocar no metrô. E ao botar aquele mesmo violinista, tocando um Stradivarius, que é um violonismo super caro, se não me engano, milhões de reais, ele ganhava centavos. O mesmo violinista, tocando no Boston Concert Hall, as pessoas pagavam até 100 dólares pela cadeira para assistir ele. E era o mesmo violinista. Qual que é a diferença de um violinista? Nenhuma. A diferença é posicionamento e reputação. Então, o lançamento, ele te dá posicionamento, ele te dá parcerias, reputação. E é verdade, é verdade, um palestrante sem posicionamento cobra mil, dois mil, três mil, quatro mil, não sei, pouco. Um palestrante com mais posicionamento cobra, sei lá, 40 mil, 50 mil para uma palestra. Um hiper palestrante com posicionamento incrível chega a custar milhões pelo posicionamento. A fórmula de lançamento te deixa mais escasso. Por que escasso? Porque você aprende a criar audiência, reputação e respeito. Logo, tem várias pessoas que vão ter a chance de saber que você existe e querer te contratar. A escassez faz com que o efeito colateral de um lançamento de um psicólogo, por exemplo, seja ele qual for, é lotar a agenda dele. Se eu tivesse a agenda de lançamentos de serviço, eu lotaria a minha. Fala assim, ó, tem uma agenda para fazer X lançamento, para prestar esse serviço, né, de lançamento. Tem que ser alinhado, não basta... Eu estaria, eu estaria literalmente com a agenda cheia. E aí, quando encher a agenda, você tem que começar a aumentar seu preço para você contrabalancear aquele processo. Um dos efeitos colaterais é que quando você faz um 6 em 7, fazer outro 6 em 7 é muito mais fácil. É muito mais fácil fazer um 6 em 7 quando você já fez. Muito mais. Por quê? Por causa dos efeitos colaterais. Você vai ter mais audiência, mais prova, tendencialmente, estatisticamente, mais resultado. Mais gente te conhecendo. Mais gente, possivelmente, te admirando naquela área. Mais, mais e mais. Inclusive, muitas vezes, um lançador, os melhores lançadores, eles, normalmente, o negócio que eles fecham com as pessoas que eles lançam, é o negócio de sociedade. Geralmente, a pessoa quer ser sócio. Por quê? Porque ele sabe que um lançamento bem executado não é só o dinheiro. Porque se fosse só o dinheiro, ele, ah, não precisa ser sócio da empresa. Só me paga aí em cima do faturamento e tá tudo bem. Mas, cara, quem é lançador sabe a quantidade de ativos que o lançamento cria. No longo prazo, isso tem um efeito de juro composto. E tem uma outra coisa também que esse é super intangível, mas é um ativo excelente, que é a sua habilidade de fazer 6 em 7. Uma vez que você aprende... Você não desaprende. Você não desaprende mais. Eu costumo dizer que se me jogarem... Eu sou capaz de falar isso. Se me jogarem pelado, tirar tudo que eu tenho, jogar pelado, pelado, sem nem a roupa do corpo, na rodoviária de Brasília, com o celular na mão, eu vou provavelmente conseguir roupa, de algum jeito ou de outro. Depois eu vou, de algum jeito ou de outro, conseguir trabalhar um pouco pra comprar um celular. Pré-pago, que seja. Nem que seja, sei lá, não sei. Depois eu vou colocar internet nesse celular. Então, caro não é. Trabalhar, fazer o que acontecer. Quando eu tiver um celular com a internet, acabou. Eu consigo fazer o 6 em 7 do zero de novo. Porque eu sei fazer. Com um celular e internet. Não preciso nem do computador. Eu. Preciso nem do computador. E essa habilidade, ninguém nunca vai me tirar. Enquanto eu tiver minhas faculdades psicológicas, né? Enquanto eu tiver mentalmente... Enquanto eu tiver isso, eu nunca vou precisar precisar de... Eu posso simplesmente começar. Isso me dá uma paz muito grande. Porque eu fiz. Eu fiz. Eu posso fazer de novo. Então, assim, eu acredito que os ativos, eles são muito maiores do que o próprio entrada de caixa. Isso reflete o nosso faturamento. Está aumentado tanto, durante tanto tempo. Claro, muito trabalho, muita construção, muita técnica. Mas isso tudo vai empilhando com o fato de eu estar no mercado, produzindo resultado. Criando ativos. E principalmente no começo, você ainda não vai saber. Mas, cara, no longo prazo, isso vai valer muito mais, inclusive, do que o próprio 6 e 7. Do que o próprio 100 mil reais, né? Excelente. Show de bola. Isso aí, cara. Acho que essa foi uma boa. E aí, cara. 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 E aí, cara.